Oi! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu fui procurar um presentinho para minha amiga que esteve de aniversário. E eu acho que o melhor presente são plantas. Se você concorda, deixe para mim lá nos comentários. E também deixe aquele like se você gosta de ganhar plantas. Mas essa loja abriu e fazia um tempão que eu passava, olhava umas vandas. E tinha tantas plantas lindas que eu queria conhecer. Juntei o útil, o agradável e olha quantas plantas lindas e maravilhosas. Eu não me enganei, vocês vão ver. Olha que lindas essas rosas do deserto. Comprei uma para minha amiga, será que ela vai gostar? Tinha essas orquídeas denfau, né? Dendóbio híbrido. Orquídea para iniciante, né? Se você é iniciante, essa é a orquídea que eu te recomendo. Tem antúrio e olha esse daqui que lindo. Esse triatlo, meio laranja, né? Caranchoe. Linda, né? Tem croto. E aqui, olha o tamanho desse zírio da paz, que lindo. Tem maranta tricolor. Tem glaonema, né? Cafezinho de salão. E tinha também um comigo, ninguém pode. Tem umas roseiras. E para quem ama ver suculentas, esse vídeo é o prato cheio. Tem bastante suculentas aqui para vocês verem. Lá dentro eu logo, logo mostro. Fiquem ligadinhos. E aqui, olha, costela de Adão, né? A monstera deliciosa. Que coisa mais linda. Linda mesmo são esses vasinhos. Olha só. Um mimo, né? Muito chique, né? Esses vasinhos. E essa planta eu me apaixonei. Eu não conhecia. É um cotus. Eu amo plantas variegatas, né? E até tenho que fazer um vídeo mostrando as minhas plantas variegatas. Essa planta aqui deve ser um escândalo de linda. Pois ela é branca, com rosa, né? Ela é bicolor. Vou até pedir para ela me mandar uma foto quando abrir. E olha só que linda essa samambaia. Muito linda essa samambaia. E aqui, ó, lindinha essa florzinha aqui, ó. Ops, caiu. É uma flor, brinco de princesa, né? Mas tem mais aqui para vocês verem. Olha só. E tem uma que é linda. Que eu já mostro nesse vídeo. Tem essa suculenta. Tem essa pimenta ornamental. Tem suculentas. Tem essa aí para o oeste, né? Que eu conheço como confete, né? E essa é uma flor de cera. É uma flor de cera variegata. Eu tenho a minha e nunca deu flor ainda. Mas estou aguardando, né? É... Cultivar plantas tem que ter paciência. Não sei se eu tirei muitas mudas dela, né? E olha quantas lindezas de suculentas tem aqui, ó. Tem equeverias. Tem crássulas. Tem... Colher de prata. Colher de cobre. E essa rosinha ali, ó. Eu ganhei uma muda. Estou bem contente. Muito obrigada. Tem flor de maio. Tem calanchoe ou calandiva. Ou flor da fortuna. E olha que linda essa mesclada. Amei, né? E tem essa... São severias. E tem essa... Esse croto bem bonito aqui na frente. E também tem essa daqui, que é 11 horas. Portulacas, né? E elas são comestíveis, sabia? E olha só quantas lindezas aqui. E pessoal, então, essa loja tem cascavelas. E o nome é Mica Flores e Presentes, ó. E lá está o endereço do Instagram. Eu te convido a lá. Você vê o meu também. Não posto muita coisa. E o link vai estar na descrição. E o endereço dessa loja também. Olha que linda essa daqui. Pendente, né? E essa é o escândalo da Brinco de Princesa. Eu amei essa daqui. Olha que linda. Um monte de flores. E as samambaias também estavam lindas. Olha só. E eu lembrei de uma história que está rolando na internet. Muito engraçada, sabe? De uma mulher que foi para o encontro. Pensou que ia ganhar um buquê de rosa ou de flor. E ganhou uma samambaia enorme. E eles andaram para cima e para baixo com ela. Muito engraçado. Vocês precisam ouvir, pessoal. E olha esse arranjo nota 10, né? Ou mil, né? Olha só. Foi ela mesmo que fez. É muito chique, né? E é muito capricho. É muito bonito mesmo. E daí tem vários outros vazinhos. Olha. Tem essa burgueviri. Estou doida por uma também. Essa burgueviri varegata. E aqui agora estou do lado de dentro da loja. Mostrando para vocês, né? E olha só. Tem uma jibóia aqui. E tem várias outras aqui em cima. E tem essa lindeza aqui. Que é uma monstera também. E essa é a peperoma. É a melancia. E essa é a maranta. Blue e mark. Ou mark e blue. E o negocinho. Não me lembro. Ter até que atualizar para vocês minhas marantas, né? E olha só que linda mesmo. O espetáculo fica pelas orquídeas. E olha só que linda. Essa cor aqui. Muito bonita também. E essa daqui também é muito linda. Se vocês estão gostando. Por favor, deixe aquele like. Compartilhe com quem gosta de flores e de suculentas. Né? Se inscreva no meu canal. E ative a sinetinha. Acesse a playlist também. Que tenho certeza que você vai encontrar um vídeo bem legal para vocês verem. E aqui tem essa palmeira, né? É... Pata de elefante. Olha que linda essa bromélia. E eu estou apaixonada. E quero muito uma alocácia. É essa daqui, ó. É pulmão de aço. Olha esse simbídeo. Tá lindo. E tem essa amaranta pavão, né? Bem bonita. E olha esses cacto. Eu também amo os cacto. Olha só. Que lindo que são. Olha esse daqui. Esses vazinhos fofos, né? Ó. Todos bonitinhos. Tem esse cacto. Vai dar flor, né? Eu tenho uns que também vai dar. E eu logo vou atualizar os meus cactos também. Não vai perder. Olha só, pessoal. Esse daqui. Olha esse arranjo. Tipo num aquário, né? E tem muita gente que planta falhanops. E dá super certo nesses vazinhos, assim, de vidro, né? Olha só esses daqui. Que lindos. Nem precisava de flor, né? Por isso eles são muito bonitos, né? E tem aqui, olha só. Azami Kuka. A mini Samambaia. Tem essa outra suculenta. Olha só que lindinhas. E tem algumas orquídeas que acabou a floração. Amiga, endóbrio, né? Tem essa zebrina. Tradescântia. E olha só que lindo. Tem bonsais também. Esse daqui tá até... Tá com uma florzinha. Tem a jiboia. Tem algumas falhanops que acabou a flor. Mas olha que vazio mais lindo. E tem mais Ani Kuka aqui. E tem essa lindeza que é a... Begonha maculata. A minha está em floração. E vou deixar uma foto pra vocês verem. Também vou atualizar minhas begonhas. Minhas begonhas. Não vai perder. Hein, pessoal? E aqui, olha só que linda. Essas cordilines chocolate. Muito bonitas mesmo. E eu não resisti. Levei essa a cotos pra mim. Né? Porque eu também precisava, né? Eu achei linda. E aqui, olha só que linda. Essa suculenta aqui. Mas mais lindo mesmo é o rabo de rato. Olha só a florzinha. Que lindo. Muito bonito mesmo. E aqui, olha só. Tem essa avenca, né? Tem mais samambaias aqui. Que também eu acho que é um bom presente, né? Tem o pacová. E o meu pacová, pessoal, tá muito feio. Eu não sei mais o que eu faço com ele. E aqui, olha só que lindas. Tem a violeta. E esse vasinho muito fofo mesmo de tartaruga. Se você gostou, eu quero ver se você assistiu inteirinho. Deixe pra mim nos comentários um emoji de tartaruga, tá? Pra mim ver que você me acompanhou até aqui. E muito obrigado, né? Aqui tem essa. Que é uma flor de cera. E termino aqui um vídeo. Beijos da Cris. Tchau.